O que é o Consumidor em Pauta? Depois de um transtorno que a gente teve para chegar até aqui, eu morro, né? Porque está todo mundo aqui nas cercanias, congestionando o trânsito para ir ver o jogo do Internacional contra o time chileno lá, a LU, né? Então, eu acho que vamos ter um bom programa hoje, principalmente porque os convidados são especiais. Lembrando a vocês que esse aqui é um programa de utilidade pública da TVE e que faz parte daqueles programas que vocês fazem. Vocês é que fazem o programa porque vocês mandam as perguntas para a gente e a gente sempre tem alguém aqui para responder. Não vou dizer todos os assuntos que nós tratamos aqui, mas vocês podem perguntar através do nosso e-mail, que é consumidorempauta, arroba-tve.com.br. Podem perguntar também através do telefone 3230 1530, que é o telefone fixo aqui da TVE. E podem também perguntar, mandar um WhatsApp para o prefixo 51, 985-946-773. 985-946-773. Mande um e-mail, uma frase, perguntando sobre os assuntos, se quiser, do dia que a gente está tratando, ou então de qualquer um dos dias que a gente tem programa aqui na TVE. Sem mais delongas, como se diz Lênção Gabriel, nós vamos anunciar a presença aqui no programa de hoje desses dois especialistas em Direito do Trabalho. Dr. Diego Paim, advogado. Boa noite, tudo bem, Dr. Diego? Boa noite, Machado. Boa noite, professor Dr. Rodrigo. Boa noite a todo mundo que está em casa nos acompanhando. Aproveito para desejar boa sorte para o esporte internacional no jogo de hoje. Tomara, né? Tomara que tenha. Tomara. E com muito prazer eu recebo mais uma vez aqui também o juiz do trabalho, o Dr. Rodrigo Trindade. Boa noite, Dr. Rodrigo, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite, Dr. Diego. Prazer estar aqui com vocês de novo aqui na bancada do programa. Que bom vê-lo aqui novamente, Dr. Sinal de que a gente gosta sempre que o Dr. Rodrigo venha, né? Então quando ele volta, a gente sabe que se ele aceitou o convite é porque gostou também do programa. Isso nos deixa bastante felizes. Sempre à disposição. Tá, muito obrigado. No dia 11 de novembro de 2019, foi publicada pelo governo da República uma medida provisória nº 905, que institui e instituiu o chamado contrato de trabalho verde e amarelo. O Dr. Rodrigo Trindade, que é juiz do trabalho, escreveu um artigo completo analisando o teor dessa medida provisória e eu gostaria, Dr. Rodrigo, que o senhor explicasse um pouco para nós a sua impressão sobre essa nova legislação no direito do trabalho. Bom, Machado, Diego, é difícil em pouco tempo falar sobre uma... Pode usar o tempo que quiser. ...sobre um novo normativo tão longo como essa medida provisória 905. Ela surgiu no final do ano passado, tem vários temas, trata sobre vários temas, trata sobre trabalho em domingo, trata sobre registros profissionais, trata sobre fiscalização do trabalho, mas o tema que me parece mais problemático, mais dramático, diz respeito a um novo contrato que é o chamado contrato verde e amarelo. Esse é um contrato que é direcionado para o primeiro emprego, para empregar jovens de 18 a 29 anos pelo prazo de dois anos. Não sei se lá em São Gabriel tem uma expressão, que eu acho que é uma expressão universal, que é vender gato por lebre. Deve ter, né? Lá em São Gabriel se usa muito. Se usa muito. Pois então, vender gato por lebre, para quem não conhece, não está familiarizado, significa não entregar o que se promete. É verdade. Oferecer algo e entregar outra coisa. Esse contrato verde e amarelo é apresentar algo para a venda e entregar outra coisa. É o gato por lebre. É o gato por lebre. Porque a proposta, a pretensão, é fazer com que as pessoas mais jovens tenham o seu primeiro emprego e com isso melhorem a economia nacional. E, de fato, esse é um grande objetivo político de vários lugares, de vários países. Lamentavelmente, não é isso que eu vejo, pelo menos pessoalmente, não vejo nesse projeto. Esse projeto cria esse novo contrato, estabelece algumas contrapartidas, alguns benefícios para os empregadores, reduz o INSS, não paga a Previdência Social, reduz o fundo de garantia e diminui o adicional de periculosidade desses novos empregados. Mas tem vários problemas aí. Reduz o INSS. Significa que aumenta ainda mais o rombo previdenciário. Nós falamos, se fala muito aqui no programa sobre o déficit previdenciário. Então, amplia o déficit previdenciário. Promove um achatamento de benefícios previdenciários. A redução do fundo de garantia também é algo muito presente nesse novo contrato. O fundo de garantia tem uma alíquota de 8%, ele passa a ser de 2%. A multa, que é de 40%, passa a ser de 20%. Sabe o que isso significa, doutor Diego, doutor Machado? No final de dois anos desse contrato, que esse empregado, contratado dessa maneira, ele vai ter uma redução na sua rescisão de cerca de 80% da sua rescisão. Ou seja, ele vai perder 3 quartos da sua rescisão. Vai perder. Não vai mais ficar com ele. O número exato é 78,5%. Essa medida está em vigor? Essa medida atualmente está em vigor. Tem um outro probleminha aqui, que é a redução do adicional de periculosidade, que é de 30% e passa de 5%. Poxa, as pessoas que mais precisam de adicional de periculosidade são as pessoas mais jovens. Porque essas que têm maiores riscos, maiores probabilidades de se acidentar. E ainda se passar mais de 50% da jornada, em atividade perigosa. Bem lembrado. Só tem direito adicional de periculosidade se ficar mais de 50% do tempo em atividade dita perigosa, em contato com periculosidade. Bom, essa medida provisória está vigente. Como diz o nome, ela é provisória. Ela vai ficar vigente até o dia 27 de abril, caso não seja convertida em lei. E atualmente, hoje, inclusive, coincidentemente, hoje no Congresso Nacional, nós tivemos audiências públicas no Congresso Nacional para debater essa medida provisória. Não sabemos ainda se o Congresso vai ratificar a medida. Deve ser votada até depois do carnaval, agora. Enfim, ela segue uma constante das últimas alterações da legislação trabalhista brasileira. A aposta na precarização. A aposta na redução de direitos. Desde 2015, com essa crise econômica prolongada que nós vivemos, nós temos várias novas leis trabalhistas, novas medidas provisórias que vêm apostando na redução de direitos. E isso tem se mostrado ruim. Não tem funcionado. A crise continua, o mercado de consumo continua reduzindo, e o desemprego aumenta, e a informalidade aumenta também. Tudo isso tem sido muito ruim para os empregados, para os empresários, e para a comunidade, de modo geral. Me parece, doutor, que isso colocado, com todos esses problemas que o senhor acaba de enumerar aqui, eu tenho certeza absoluta que eles são absolutamente verdadeiros, não são gato por lebre, como disse, como se diz em São Gabriel, mas elas vigorarão até abril, né? Pode mudar em abril? Sim. A medida provisória, como diz o nome, ela é provisória. Ela tem vigência até 27 de abril. Em 27 de abril é a data limite para o Congresso Nacional votar a medida provisória, e aí o Congresso Nacional ou converte ela em lei, ou rejeita, ou se não se manifestar, ela perde vigência e fica só por esse período. Como popularmente se diz, caduca, né? Caduca. Bom, é como disse o doutor Rodrigo, Exatamente, a gente teria que ter dois, três, quatro programas para tratar de um assunto tão importante, tão grande, tão especial como esse. Mas, infelizmente, nós temos só 30 minutos por enquanto e vamos continuar. Tomara que as coisas todas se ajeitem e, como se diz em São Gabriel, que as melancias se acomodem com o andar da carreta, né? Amém. Amém. Tá bom. Bom, doutor Diego, a primeira pergunta é do Pedro, do bairro Rubem Berta. Fiquei sabendo que acabou a carteira do trabalho de papel. Como fica agora? Como faço para ter essa carteira de trabalho nova? Muito bem. Então, Pedro, relaxa que a carteira de trabalho física ainda não vai acabar. Foi instituída a carteira de trabalho digital, que ela vai ser preferencialmente adotada para os contratos de trabalho. E para obter a carteira de trabalho digital, é barbada, como a gente fala aqui no Sul, né? Eu vou mostrar aqui, tem que baixar este aplicativo. Vê se pega um zoom na câmera. Esse aplicativo, que é a carteira de trabalho digital, é só entrar aqui e baixar o aplicativo. É gratuito, não estou fazendo a venda do aplicativo aqui, que fique claro. e ele funciona tanto em sistemas de OS, Android, Web. E é fácil, o trabalhador preenche os dados dele ali, o CPF, nome completo, nome da mãe, e-mail, vai ser enviado o e-mail para confirmar que se trata daquele trabalhador. E a partir dali, ele vai poder utilizar essa carteira de trabalho. Por outro lado, o empregador vai fazer os registros de admissão, alteração de salário, gozo de férias, dispensas, todos esses registros pelo E-Social vão ficar vinculados a essa tua carteira de trabalho digital. Porém, não se desfaçam da carteira de trabalho física, até porque é um documento válido que comprova ali todos os vínculos de emprego que tu tiveste até então. Doutor Rodrigo, tem aqui a pergunta do Ricardo, que mora na cidade de Campo Bom. Trabalhei durante três anos na mesma empresa. No final do mês passado, fiquei 12 dias de atestar. Agora, quando retornei, trabalhei cinco dias e a empresa me mandou embora. E o Rodrigo quer saber, o Ricardo quer saber se eles estão certos, se eles poderiam ter feito isso. Olha, Ricardo, aqui no Brasil, diferente de outros países, nós não temos a chamada segurança no emprego. Em tese, o empregador pode despedir a qualquer momento o empregado, pode a qualquer momento despedir o empregado. Aqui o que a gente tem que ver é se esse empregado, se essa licença do empregado ele ficou fora, se ele ficou fora porque ele teve acidente do trabalho. Se ele se acidentou e ficou em licença previdenciária, ele não pode ser despedido. Ele tem o que popularmente se chama de estabilidade ou de garantia do emprego. Então, se houve acidente do trabalho, ele não pode ser despedido, sem menor dúvida, não pode ser despedido sem justa causa. Mas aqui nós temos que avaliar também, mesmo que não tenha sido acidente do trabalho, se o motivo da dispensa é unicamente o fato do funcionário estar doente. Se isso acontece e isso é bem provado, eu admito que isso é difícil de provar, que ele foi despedido porque ficou doente, aí nós podemos cogitar a possibilidade de uma despedida discriminatória e a despedida discriminatória ela é vedada no sistema jurídico nacional no Brasil e pode se reverter essa dispensa. Doutor, tem uma pergunta que chegou para o telefone agora aqui para a gente e eu vou lhe fazer. É da dona Nilza que mora aqui na Zona Sul, aqui em Porto Alegre. Nilza? Nilza. É N-I-L-S-A, Nilza. Trabalho na enfermagem. Os feriados e domingos trabalhados geram uma folga ou a empresa tem que pagar? Trabalho em um grande hospital de Porto Alegre e tenho essa dúvida já que trabalho quase todos os feriados. Ela quer saber se os domingos e feriados trabalhados geram uma folga ou a empresa tem que pagar? Aí vai depender da escala que ela faz, eu não sei se ela realiza a escala 12 para 36 ou não, que aí teve uma alteração. Ela trabalha à noite também formando aqui. Trabalha à noite. Aí teve uma alteração trazida pela reforma trabalhista, né, doutor Rodrigo, que prevê que nessa escala os domingos já estariam compensados, o descanso terminado melhorado já estaria compensado. Mas o ideal mesmo seria analisar a convenção coletiva dela que em princípio deve ser o sim de saúde, não sabemos ao certo, mas o melhor é analisar o caso concreto, via de regra, os feriados tem que ser pagos se trabalhados, né, com adicional, 100%, pagos em dobro, ou deve ser concedida uma folga compensatória compensatória para essa funcionária. Não sei se o doutor Rodrigo tem alguma coisa a complementar. É isso. É isso aí. Isso aí. Doutor Rodrigo, o Paulo mora na cidade de Viamão, de a empresa em que eu trabalho tem ponto, mas o meu chefe é que determina qual horário eu devo marcar de entrada e de saída, não importando o horário que eu chego. Ele quer saber se isso está correto. Está totalmente errado. Totalmente errado. O cartão ponto ou o livro ponto ou qualquer outro tipo de registro de jornada, ele só existe, só tem utilidade se for para registrar a jornada, o horário de trabalho efetivamente é realizado. O empregador não pode dizer qual o horário a ser registrado. O horário a ser anotado é só um. O horário efetivamente realizado. E veja, esse é um documento que serve para a segurança de todos, serve para a segurança do empregado que consegue saber a sua jornada de trabalho, qual é, eventualmente horas extras que ele vai receber e é uma segurança para o empregador que eventualmente em um processo judicial, caso ele seja demandado por esse empregado pedindo horas extras, o empregador pode apresentar o documento e demonstrar que a jornada foi corretamente registrada e paga também devidamente. Doutor Diego, tem uma outra pergunta que também chegou para o telefone da dona Cleonir, mora na cidade de Ivoti. O marido da dona Cleonir trabalha numa empresa e foi descontada a contribuição do sindicato. Ela quer saber se eles podem descontar sem autorização e o que ele pode fazer. Muito bem, essa questão do desconto sindical já teve tanto debate, teve uma, inclusive uma medida provisória que foi a 873, teve julgamentos TST a respeito do tema. Então, como é que ficou atualmente? Doutor Rodrigo, se quiser complementar também, porque teve muita discussão na jurisprudência inclusive sobre esse assunto. O que a lei definiu? Que não é mais obrigatório a contribuição sindical. O empregado não é mais descontado compulsoriamente. Ele vai ter que solicitar para o empregador para fazer, para ter esse desconto anual da contribuição sindical. Existem algumas convenções coletivas que estão prevendo essa obrigatoriedade ainda. E aí vai depender do entendimento do judiciário se é válida a norma coletiva que prevê essa obrigatoriedade ou se vale o texto original trazido pela reforma trabalhista que dispensa essa obrigatoriedade. Para ter certeza, para a telespectadora, aconselho consultar um advogado trabalhista da sua confiança até para analisar a categoria específica do seu marido para ver se lá na convenção coletiva prevê algo diferente. mas via de regra não é mais obrigatória essa contribuição sindical. Doutor Rodrigo, tem aqui a pergunta da dona Adriana que mora na cidade de Esteio. Ela diz que trabalha fazendo limpeza em uma casa duas vezes por semana, ela limpa três banheiros, mas meu patrão não me paga insalubridade. Ela quer saber se o patrão dela está correto. bom, aí tem duas questões aí a gente definir. Primeiro, se ela é empregada ou se ela é diarista. Aí ela diz que trabalha duas vezes por semana? É, trabalho é fazendo limpeza em uma casa duas vezes por semana. Duas vezes por semana. A lei diz que para ser empregada trabalhando, fazendo trabalho doméstico, para ser empregada tem que trabalhar mais do que duas vezes na semana. Então, mas nada impede de que trabalhando duas vezes seja registrada como empregada. Como empregada. Mas normalmente quem trabalha duas vezes por semana não é empregada. Então, só isso já seria suficiente para excluir o direito adicional de insalubridade. Caso ela efetivamente seja empregada, registrada, aí, e mesmo nessa situação ela não tem direito adicional de insalubridade, porque o adicional de insalubridade ele é previsto na CLT para os empregados urbanos, é previsto na Constituição para os empregados urbanos e rurais, mas não é previsto na lei do trabalho doméstico, que é a lei complementar número 150 é uma lei relativamente recente, aumentou bastante os direitos dos empregados domésticos e direito a fundo de garantia, seguro de desemprego, adicional noturno, mas não deu direito ao adicional de insalubridade. Mas, importante, o fato de ela não receber o adicional de insalubridade não retira a obrigação do patrão dela de entregar para ela os equipamentos de proteção que ela possa precisar. Aí, principalmente para o trabalho doméstico, luvas. As luvas são importantes que o empregador forneça para o empregado para impedir que ela tenha contato com substâncias que possam machucar, podem criar doenças, podem criar todo tipo de problema de saúde para essa trabalhadora. Doutor Diego, eu vou lhe fazer a pergunta do Douglas. Ele diz o seguinte, trabalhei por seis meses em um hospital como atendente de nutrição. Após dois meses, comecei a função de cozinheiro contra a remuneração e a promessa de vir a ser o cozinheiro. Fui demitido como atendente de nutrição e meus comprovâncias de pagamento mostram que ganhava quase o dobro do salário do atendente. Ele quer saber o que fazer. É certo pagar mais durante quatro meses e demitir com um salário menor? É certo isso, doutor Diego? Como diz o meu sócio, doutor Paulo, Douglas, é claro que não. Douglas, o que acontece? Pelo que eu entendi, durante a contratualidade, a empresa observou corretamente a evolução salarial, ou seja, ela lhe colocou num cargo que exige uma capacidade técnica maior e lhe contraprestou para isso, ou seja, aumentou também o seu salário. O que eu entendo que houve um equívoco por parte da empresa foi realmente no momento de calcular as suas verbas recisórias. O que acontece? Quando o empregado recebe parcela fixa, via de regra pelo artigo 476, da CLT, a base de cálculo das verbas recisórias deve ser a última remuneração do trabalhador, que é a maior remuneração. E com relação à parte variável, deve ser feita uma média dos últimos 12 meses de contratualidade. Então, se a empresa utilizou o salário antigo tão somente para calcular a sua rescisão, eu entendo que ela agiu equivocadamente. Deveria ter utilizado, pelo menos com relação à parte fixa do seu salário, a maior remuneração que, por consequência, seria a última recebida no seu último cargo. Doutor Rodrigo, a dona Cristina, ela mora no bairro Vila Nova, aqui em Porto Alegre. Ela disse que foi receber as cotas do PIS e informaram que já havia saído sacado o PIS da dona Cristina em 2018 por outra pessoa. Ela quer saber como ela faz. tudo indica que a dona Cristina foi vítima de um golpe. De um golpe. É o que está aparecendo. Aí a questão não é somente trabalhista, aqui é uma questão criminal. Minha sugestão para a dona Cristina é que ela tome dois procedimentos. Primeira coisa, buscar no banco saber quem, afinal, sacou o valor do PIS dela em nome dela. Saber quem foi essa pessoa. E a segunda providência importante é ir na polícia. Vai ter que fazer um boletim de ocorrência porque tudo indica que ela, lamento, foi vítima de um estelionatário mais uma circunstância de golpe das pessoas mais pobres ainda que sacam o PIS direito que elas teriam direito. Que coisa séria. Isso é um golpe em tudo. Não tem nada que não tenha golpe atualmente. É brincadeira. Doutor Diego, tem uma pergunta para o senhor aqui de um telespectador que não quer ser identificado. Ele diz o seguinte, minha esposa trabalha há 26 anos e sempre recebeu o salário do PIS. Agora ela se aposentou e o banco diz que ela não tem nada para receber. E aí ele está perguntando se é correto isso. Pois bem. Então respondo para o telespectador o seguinte, via de regra os aposentados sim têm direito a sacar o saldo das contas do PIS. Para ter certeza o que eu vou indicar que vocês se dirijam a uma agência da Caixa Econômica Federal portando os documentos da sua esposa preferencialmente com o CPF e o NIS referente a ela e aí lá consulte se ela realmente tem direito se ela tem saldo positivo na conta do PIS e aí ele ela vai poder em princípio tranquilamente fazer o saque dessa cota do PIS que ficou em haver. Dr. Rodrigo nós estamos quase no fim do programa nós tivemos um pequeno atraso hoje como eu já disse em virtude do jogo mas a Ariane mora na cidade de Guaíba e ele manda a seguinte pergunta fiz estágio em 2019 descobri que estava grávida pesquisei na internet e tem alguns sites que informam que estágio que no estágio tem o direito ao auxílio maternidade e outros informam que não afinal tem o direito a esse benefício ou não tem? queria poder dar uma notícia melhor para a dona Ariane dizer que ela tem direito ao benefício porque ela não tem direito lamentavelmente não tem direito o estagiário não é o empregado o estagiário realiza o trabalho de estágio é um contrato diferenciado e que tem uma lei própria e a lei do estagiário errou pecou equivocou-se a não dar direito à estagiária à licença gestante à licença maternidade então lamentavelmente ela não tem direito de receber do seu tomador de trabalho não é empregador mas do seu tomador de trabalho mas é possível que a dona Ariane seja uma contribuinte individual do INSS facultativa né facultativa contribuinte facultativa e nessa situação se ela tiver se não me engano são 10 contribuições ela pode receber diretamente do INSS essa licença maternidade ela não tem direito à garantia de emprego e a minha sugestão para ela são duas mas você me permite de forma muito pessoal é dizer primeira coisa tentar ela falar com o patrão com o chefe dela para que ela receba essa licença dele e ter garantido o retorno depois do período que é próprio dos empregados seis meses poder retornar para o seu contrato de estágio mas o mais importante aí é que ela compreenda o foco que me parece que é o mais importante que é cuidar desse bebê depois ela vai arranjar outro estágio outro trabalho mas o foco agora é cuidar do bebê dela quero explicar a dona Ângela do bairro Matias Velho Luiz de Cachoeirinha e Euclides que tem 66 anos e aposentado que as perguntas dele dizem respeito a direitos previdenciários serão feitas na sexta-feira tá bom doutor Diego vou lhe pedir toda a celeridade possível ter espectador que não quer ser identificado quem é autônomo tem direito ao auxílio maternidade pois bem aí se enquadra no que o doutor Rodrigo falou agora tem direito se contribuiu como contribuinte individual ou facultativo e aí vai ter que cumprir essa exigência de dez meses de carência de contribuição para receber o benefício fui sucinto Machado bem sucinto então tá ótimo lembrando a vocês eu quero agradecer muito ao doutor Rodrigo e ao doutor Diego que estiveram aqui brilhantando esse programa pelas respostas sempre precisas que deram não vendendo gato por lebre que pode ser certeza absoluta muito obrigado doutor Rodrigo volto sempre obrigado sempre sua disposição doutor Diego também sempre um prazer sempre lembrando a vocês que amanhã às seis e meia eu estarei de volta aqui vou tratar de direito imobiliário a todos vocês muito obrigado muito boa noite e até lá a todos vocês Obrigado.